Eu vejo a vida meio Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia E insisti nos rodear Eu vejo a vida mais clara e parta Repleta de toda satisfação Se tens direito do firmamento ao chão Eu quero ver o amor numa boa Que espalha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo não no começo de era De jeito fino, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ver o amor numa boa Que espalha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo não no começo de era De jeito fino, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E o que é que não há? Não há tempo Volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero ver o amor numa boa E isso vale pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo não no começo de era De jeito fino, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E o que é que não há? Não há tempo Volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir